Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de Overwatch. Na verdade, o segundo vídeo de Overwatch que eu posto hoje, no vídeo passado eu tava falando sobre um vazamento do possível novo evento de ano novo desse ano. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, ok? Bom, então agora vamos passar pra próxima notícia que também tem a ver com skins, só que não skins de evento, skins fora de evento. Vocês lembram que a gente tem aí pra 2018 um grande número, uma tonelada de skins e de conteúdos novos chegando no Overwatch? Eu fiz um vídeo mostrando que o Jeff Kaplan tinha falado no fórum oficial, ele fez uma declaração dizendo que estaria chegando no Overwatch uma tonelada de novos conteúdos, inclusive skins, porque ele acabou comentando sobre as skins e o novo mapa também, Blizzard World, e também as skins que a gente vai receber que tem temáticas da Blizzard. Eu até fiquei com um pé atrás quando eu li toneladas, porque uma tonelada é muita coisa, né? Então ele quis dizer que tá chegando muito conteúdo e hoje, galera, foi confirmado que a gente vai sim ter uma tonelada de itens chegando. Na verdade, se a gente fizer uma conta rápida, a gente vai ter mais ou menos umas 320 skins aqui no Overwatch chegando. Mas White, da onde que vai sair tanta skin? Galera, vocês sabem que o Overwatch tem uma liga chamada Overwatch League, e nessa liga a gente tem vários times, e cada time recebeu um mascote. Lembra aquelas skins, aqueles vídeos que eu fiz pra vocês? Sempre que sair uma skin nova de algum time eu trazia aqui pro canal, a gente teve do Genji, a gente teve Tracer, Soldado, a gente teve vários heróis. O que acontece é que a Blizzard vai expandir essas skins pra todos os heróis do Overwatch. Ou seja, cada herói do Overwatch vai ter uma skin relacionada com o time do Overwatch League. No momento, né, os 26 heróis que a gente tem no momento, eles vão ter skins personalizadas dos times do Overwatch League. Caso você torça pra esse time, você vai poder comprar essa skin. Foi confirmado hoje que a gente vai poder comprar essas skins. Muita gente tava me perguntando, né, se a gente ia poder comprar. Agora eu posso dar certeza pra vocês que a gente sim vai poder comprar. Mas White, quando que vai chegar essas skins no Overwatch? Bom, galera, o novo mapa da Blizzard World, o Jeff Kaplan falou que vai chegar no início de 2018. E as novas skins com temáticas da Blizzard também vão chegar no início de 2018. Eu acho que chega junto o mapa e as skins. Agora essas 300 skins da Overwatch League, elas vão chegar em janeiro ou fevereiro. E como que a gente vai poder comprar essas skins? Como que a gente vai conseguir as skins do time que a gente gosta ou de algum personagem, alguma cor, né, algum recolor ali que a gente gostou bastante? Bom, basicamente eles criaram uma nova moeda no jogo. Eles criaram um novo token. Eu não tenho ainda informações de como que a gente vai comprar essas moedas. Mas pelo que parece é que quando lançar esses tokens e lançar essas skins, a gente vai receber uma quantidade de tokens pra poder comprar alguma skin. Eu acho que vai ser o dinheiro pra comprar uma skin grátis. Aí você vai poder comprar a skin daquele time favorito ou daquele herói favorito. Agora os outros tokens, se você quiser completar a coleção, por exemplo, comprar todas as 315 skins, aí eu já não sei como é que vai ser. Não sei se vai ser com dinheiro real ou se vai ter nas caixas. Eu acho que provavelmente não vão estar nas caixas do Overwatch. Eu acho que vai ser algum sistema que você compra os tokens com dinheiro real e você dá uma porcentagem desse dinheiro pro time que você torce. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Mas galera, uma boa notícia, né, a gente vai ter uma tonelada de itens mesmo chegando no Overwatch. Muita gente queria saber quando que ia chegar essas novas skins. Então tá aí, vai chegar em janeiro ou fevereiro. Galera, pra mais informações de Overwatch, também de Paladins ou também de outros jogos que a gente faz aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui na Central e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!